E aí pessoal do YouTube, sou o David Steck e hoje vou trazer mais vídeos para vocês. E o vídeo de hoje eu vou comparar o LG Prime e o LG G2 Lite. O LG G2 Lite, o canal tem mais de 30 vídeos dele. É um conteúdo bem bacana que eu falo com o aparelho, abro a caixa, faço um review dele, análises, motivos para comprar, entre outros. O link da lista de reprodução dele está na descrição. Eu tive esse aparelho em mãos durante alguns meses aqui para o canal. E o L Prime eu cheguei a tocar nele. Ele é um pouco melhor do que o G2 Lite, mas eu vou fazer esse comparativo porque muita gente tem essa dúvida. Nós temos os dois aparelhos que foram lançados no ano de 2014 lá para o seu fim, um mês de novembro para ser mais exato. Nós temos 10.7mm de espessura no LG L Prime contra 11.9mm de espessura no LG G2 Lite. Nós temos, os dois aparelhos tem as suas versões com dois chips e telas IPS, LCD e capacitiva até de 16 bilhões de cores. O L Prime tem a tela de 5 polegadas. Não chega a ser resolução HD, é aquela mais para 480p. Nós temos 196 ppi de densidade no castão do LG L Prime. E temos uma tela de 4.5 polegadas com a densidade de 207 ppi. 480x800 pixels do lado do LG G2 Lite. Os dois aparelhos possuem Android 4.4.2 KitKat e eu não posso dizer para vocês se serão ou não atualizados para o Android 5.0. Há grandes chances de não serem atualizados, mas eu não posso mandar na cabeça da LG. Então pesquisem referente a isso. Com o tempo vocês vão ter mais informações da empresa. Nós temos um processador quad-core de 1.2 GHz do lado do LG G2 Lite. E temos um quad-core de 1.3 GHz do lado do LG L Prime. Temos 8 GB de memória interna no L Prime e 1 GB de RAM. E 4 GB de memória interna e 1 GB de RAM no LG G2 Lite. Eu tenho um vídeo falando dessa memória interna do LG G2 Lite. Quanto realmente vai para o usuário. E aí você pode ter uma ideia sobre isso. Em questão de outros jogos também em rodar. E tem um teste de jogos nele também. Nós temos câmeras iguais de 8 megapixels, tá bom? 3.264 x 2.448 pixels e o LED Flash, tá? A câmera traseira do LG G2 Lite grava vídeos em 480p e a câmera frontal é VGA. A câmera traseira do LG L Prime grava vídeos em HD 720p e a sua câmera secundária frontal de 1.3 megapixels, tá? Nós temos aí em questão de câmera o L Prime é bem melhor. Bluetooth, Wi-Fi e todas essas coisas aí. Em questão de sensores nós temos acelerômetro e proximidade, tá? Nesses dois aparelhos. E temos a bateria de 2.460 mAh do lado do LG L Prime. Porque essa bateria é maior e chega a ter uma diferença gigante do G2 Lite que tem 1.820 mAh. Por causa da tela de 5 polegadas, tá? A tela sempre é o que consome mais do aparelho e por isso que a densidade de pixels baixou. Pra não consumir tanto a sua memória, a sua bateria, na verdade, tá bom? Então, é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida sobre esses dois aparelhos, é só escrever aí no campo dos comentários. Se inscreva-se no canal para mais vídeos e espero ter ajudado. Se gostou, deixa o like, favorita o vídeo e inscreva-se no canal. Eu sou o David Tech, eu trouxe sobre tecnologia e informação porque conhecimento é tudo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau.